DJ Naldo, o bravo do brega fã Não tem pã, brigado se quer adiar Que quer vir do Recife, tem que aturar Anota a placa que essa é hit Uma noite com ela, pirraia em doidor Já deixou o ex que se foda o amor Marca o replay, que noite mais salvada Te forco, come a prata e com a dedeira eu deixo marcar Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Estilo da bovada, sou malvada Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Estilo da bovada, você se é pano, pano, pano Você se é pano, 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 pano Até pano gostoso, sou malvada Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estilo não bobagem Você separa o caro, caro, caro Você separa o caro, caro, caro Você separa o caro, caro, caro Se separa o gostoso, só malvada Kevin no beat, a nota parada excelente Uma noite com ela, pirraia, endoidou Já deixou o ex que se foda o amor Marca o replay, que noite mais safada Te forco com minha pata e com a dedeira eu deixo marcar Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estilo não bobagem, só malvada Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estilo não bobagem Você separa o caro, 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 caro Você separa o caro, caro, caro Até por um gostoso, só malvada Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estilo não bobagem, você separa o caro, caro, caro Até por um, caro, caro Você separa o caro, caro, caro Até por um gostoso, só malvada É o barca na batida, neguinho Quem diria? É o príncipe cachorrada É o bruxo e burruba É o velho e velho, tem ideia pra dar não, pô Ela só gosta de fuder com quem é criminoso Dá murro na costela e penetra gostoso Fala que me ama na hora da transa Pura sacanagem, pensa que me engana Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo, pô, vou fuder contigo Dezão que perigo, ela gosta de bandido Não, bitch, é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro, bicho Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo, pô, vou fuder contigo Dezão que perigo, ela gosta de bandido Não, bitch, é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro, bicho DJ Naldo Muito pesado no Kim E o Daninho, tá ligado? Ela gosta disso, né? É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Ela brigar comigo e depois corre atrás de mim Tá muito iludida achando que eu sou facinho Cuidado com as amiguinha que dá em cima de mim Mas a moral é tua, tu sentando, é gostosinho Mas a moral é tua, tu sentando É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu... É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada, daquela sentada O nosso lance é assim É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada O nosso lance é assim Aê! Chavoso na produção Solta mais uma que é explosão E ela brigar comigo e depois corre atrás de mim Tá muito iludida achando que eu sou facinho Cuidado com as amiguinha que tá em cima de mim Mas a moral é tua, tu sentando é gostosinho Mas a moral é tua, tu sentando É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu brotar na casa dela Mas se eu chamar, é sempre assim Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada, daquela sentada O nosso lance é assim Daquela, 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 daquela sentada Daquela sentada, o nosso lance é assim Cego, abusado Tá ligado, né pai? Ela pula a janela, gosta de correr perigo Faz de tudo pra mãe dela, não veio ela comigo Hoje é dia de baile, vai rolar essa cana Dota a mulher Hoje você tem o interesse Dita todo fim de semana no baile, 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 baile Na maioria das vezes Sua mãe impede que você saia E tá por aí, galera Vai correr perigo, vai foder com o doido E tá lá, é sempre bolado É tanto, vai e vai E tá lá, é sempre bolado É tanto, vai e vai E tá lá, é sempre bolado 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 Música Música Ela é danada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Música Que bumbum é esse? Música 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 quem aqui é um DJ tão brega funk Blublublubububububububububub Nada Tá uma bactériagem do caralho, né? Ha 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 IPB é mais uma do John Jones Não tem jeito Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante IP nesse cachorro Vila lata IP nesse cachorro Vila lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante IP nesse cachorro Vila lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Boa VM, tá uma bactériagem do caralho, né? Ha 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 IPB é mais uma do John Jones Não tem jeito E Dok Minha gigante A-A-A- akordô É province Nem melhor nem pior O diferencial Tá estressada né? Tá com raiva tá? Te fazer um convite Pra você de estressar Machado a boneca, aquela tem a malicinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Eita do Beco, Beco do Beco do Bem, como tá? Ei, Rôs Facha tá querendo te botar, vai sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Divagarinho Divagarinho You're like the way tho John Jones Tá estressada né, tá com raiva tá Te fazer um convite pra você desestressar Marcha na boneca que ela tem a malicinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Vem tudo bem, tudo bem, tudo bem Como tá? Ei, uma faixa tá querendo te botar Vem sentar Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, tu vai sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, ei, tudo bem, tudo bem Tu vai sentar, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, tu vai sentar Na, 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 na E é mais uma do John Jones, não tem jeito Cego, abusado, tá ligado, né pai? MC, ST, é só um pente e rala Puxa o quarto, pega fogo, eu tô daquele jeito Vou te jogar na cama, vou puxar o teu cabelo Cinquenta tons de cinza pra você enlouquecer Vai ser só um pente, não se apaixona Sou amante da madrugada, esse é o nosso forte Rainha da macetada, prazer, eu sou o gorro Senta e fica caladinho, que o terror vai começar Que o terror, que o terror, que o terror vai começar Só me bota, 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 eu vou fazer você gostar Com o clu que dá uma porra de gritar na hora Ai, 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 ai Só me bota, 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 eu vou fazer você gostar Com o clu que dá uma porra de gritar na hora Vou te dar surra de bunda só no pá, pá pá Vou te dar surra de bunda só no pá, pá pá Só no pá, só no pá, só no pá, pá pá Só no pá, pá pá Ria no beat, só hit Puxa o quarto, pega fogo, eu tô daquele jeito Vou te jogar na cama, vou puxar o teu cabelo Cinquenta tons de cinza pra você enlouquecer Vai ser só um pente, não se apaixona Sou amante da madrugada, esse é o nosso forte Rainha da macetada, prazer, eu sou o gorro Senta e fica caladinho, que o terror vai começar Que o terror, que o terror, que o terror vai começar Só me bota, 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 eu vou fazer você gostar Com o clu que dá uma porra de gritar na hora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Só no bota, 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 eu vou fazer você gostar Com o clu que dá uma porra de gritar na hora Vou te dar surra de bunda só no pá, pá pá Vou te dar surra de bunda só no pá, pá pá Só no pá, só no pá, só no pá, pá pá Só no pá, pá pá Ria no beat, só, só hit Zé, zé, zé No pá, só, batlão Uh, Robertinho Depeão Rajada de romance, arrozinho, doibido Bebezinha malvada Quer acabar comigo Carro todo fechado Com um vidro fumê Bota o fio dental do lado Que o pai vai te ficar Ele é o caralho da minha rua russa Ele abre a porta do carro Ele me xipa todinha de quadro Não tem o cárcão, não está renda de lado DJ Naldo, o brabo do brega funk 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 Sou as gata linda, que me alucina Pra ficar melhor, acende o beck e quica Sou as gata linda, que me alucina Pra ficar melhor, acende o beck e quica Pra ficar melhor, senta com o bar que ela bate Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá um estrago, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinhos Senta pra cá, dá fumar comigo Na brisa que é bom, nós japonêsinhos Santa pra caralhanta, fuma comigo Acende o pack pra fumar com as meninas No banco traseiro vejo o palmo de cancinha Sou as gata linda que me alucina Pra ficar melhor acende o pack e quica Sou as gata linda que me alucina Pra ficar melhor acende o pack e quica Pra ficar melhor acende o pack e quica Oi ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi dá uns trago fica chapadona Afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonêsinhos Santa pra caralhanta, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonêsinhos Santa pra caralhanta, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonêsinhos Santa pra caralhanta, fuma, fuma comigo Aí, MC morena, pego depois É o auge bebê, é o verdinho Golpe em cima de golpe, esse é o clima Se me chamar de amor, chamo logo de vida Bermuda da ciclone, seu eito ou enjoado Eu te deixo piscando com a guarda da do ar Minha boiceta pisca quando vejo esse novinho Minha boiceta pisca, 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 pisca o quim vem devagar golpe em cima de golpe esse é o clima se me chamar de amor chamou logo de vida bermuda da ciclone seu hei, tô enjoado eu te deixo piscando com a quadrada do lado minha busca é pra piscar quando eu vejo esse novinho minha busca é pra piscar quando eu vejo esse novinho Minha boiceta pisca, quando vejo esse eu novinho Eu desço o centro, Kiko, vem devagarinho Minha boiceta pisca, minha boiceta pisca, 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 pisca Eu desço o centro, Kiko, vem devagarinho Eu desço o centro, Kiko, vem devagarinho Vem devagarinho Minha boiceta pisca, 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 pisca Eu desço o centro, Kiko, vem devagarinho O caralho é o balaquinho Aproveita a tua hora, esse é o momento Sente a pegada e o tamanho do instrumento Não se apaixona que eu não quero namorar Ser solteiro é meu lema, só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fodendo Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar da adrenalina Vou te maceta, menina, a cutaria vai rolar Ceta na pica retangular, fica de quarto eu vou macetar Ceta na pica retangular, fica de quarto eu vou macetar Senta na pica retangular Fica de quarta eu vou macetar Senta na pica ret, senta na pica ret, senta na pica retangular Mas pra acertar, pra acertar Fica de quarta eu vou macetar Ria no beat, só rir Aproveita a tua hora, esse é o momento Sente a pegada e o tamanho do instrumento Não se apaixona que eu não quero namorar Se solteiro é meu lema, só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fodendo Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te macetar, menino, minha lutaria vai rolar Senta na pica retangular, fica de corda com macetar Fica de corda com macetar, macetar Fica de corda com macetar, macetar, macetar É o barcar na batida, neguinho Quem diria? Nada boladão, baby Puto rindo Toda madrugada eu vou na sua captura Vestinha de chefe com as gata de tapicina Entra na BM que hoje eu só quero você Nostrosa no barraco, no motel e no abrigo Tava eu de madrugada No anjo colado, ele bateu no meu portão Na noite fazia a nossa foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Na noite fazia a nossa foi só sentada com raiva Tava eu de madrugada No anjo colado, ele bateu no meu portão Na noite fazia a nossa foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Na batida, senta, 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 senta Sentada com raiva, senta, senta, senta Com raiva na batida, senta, senta, senta Sentada com raiva, senta, sentada com raiva Tava eu de madrugada No anjo colado, ele bateu no meu portão Pra nós fazia a nossa foi só sentada com raiva Sentada com raiva, senta, 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 senta Sentada com raiva, senta, 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 senta Pega leve e baca no beat Toda madrugada eu vou na sua captura Peixinha de chefe com as gata de tapissima Entra na BM que hoje eu só quero você Nostrosa no barraco, no motel e no apelo Tava eu de madrugada No onde o colar dele bateu no meu portão Pra nós dois fazermos amassos Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na sua peatade Tava eu de madrugada No onde o colar dele bateu no meu portão Pra nós dois fazermos amassos Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na sua peatade Senta, 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 sentada com raiva Senta, 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 senta com raiva na sua peatade Senta, 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 sentada com raiva Sentada com raiva na sua peatade Tava eu de madrugada É o barca na batida, neguinho Foi tão pesado no game É o Daninho, tá ligado O Bruno nasce pra namorar Ser solteiro é bom demais Deixa elas pensar que eu vou correr atrás Agora tudo mudou, tá fácil demais Todo dia é uma querendo sentar pro pai É disso que eu amo, disso que elas gostam Se ficar de quarto, leva surra de piroca Já que tá de quarto, então toma essa gostosa Já que tá de quarto, então toma essa gostosa Toma, 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 safada, toma, toma, toma O que que é isso, mulher? O que que é isso? O ZW ele é foda O ZW ele é foda Pega a pira, ainda tem se ela torta O ZW ele é foda O ZW ele é foda Pega a pira, ainda tem se ela torta Pega a pira, ainda tem se ela torta Eu cedo em minha copa Eu cedo em minha copa Eu cedo em minha copa Não nasci pra namorar, cê solteira é bom demais Deixa elas pensar que eu vou correr atrás Agora tudo mudou, tá fácil demais Todo dia é uma querendo sentar pro pai É disso que eu amo, é isso que elas gostam Se ficar de quatro, leva a surra de piroca Já que tá de quatro, então toma sua gostosa Já que tá de quatro, então toma sua gostosa Toma, 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 toma O que que é isso, mulher? O que que é isso? O ZW ele é foda, o ZW ele é foda Pega a pira, ainda tem se ela torta Eu sei de minha gama Ele te come, te come, te come, te come, depois da capora Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Ele te come, te come, te come, depois da capora Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Eu te entendo em minha copa, eu te entendo em minha copa Um, 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 alto Meu game é sonho, coloco tudo Tu vai brincar com meu brinquedo duro Ela não transa, dá aula no sexo Esse teu movimento que tira meu estresse Tu sabe que a beca debraba quando ela fica molhada É de prazar tu lançar, essa conta tá soltada Hoje eu vou te deixar bonha, o papai tu tá pra toque Tu deu sopa pro azar, mas é teu dia de sorte Perereca, berereca, berereca que bate bate Perereca que já bateu, quem comanda ela é fú Mas quem combe ela sou eu Pama Vento que ela vai na pau É trabalho lindo o movimento que ela faz É dezena, com pau vai então, a subpina, com pau vai sangue Mas desde o apoio vai entrando, a supina que o povo ensenta . Palma quemake ou calavaria pal, é trabalho lindo o movimento calavalo É trabalho limpinho Pau, entr um, paut, san partition Mas desde powativão vem entrando, a supina que o povo ens bedeutet Saindo, saindo, saindo Mas desde o apoio vai ens bathtub caps As supina que o povo ensenta Perereco que bate 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 bat A brinco bicho Perereco que joga você Da bebê ir pra ele É perereco que bate 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 Perereca que já bateu, já bateu, já bateu Meu game é sujo, coloco tudo Tu vai brincar com meu brinquedo duro Ela não transa, dá aula no sexo Esse teu movimento que tira meu estresse Tu sabe que a brincadeira é pra pra quando ela fica molhada É de brazar, tu lançar Essa bordela tá soltada Hoje eu vou te deixar mole O papai tu tá pra toque Tu deu sopa pro azar Fazer teu dia de sorte Perereca 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 que bate, bate Perereca que já bateu Quem comanda ela é ful Mas quem come ela sou eu Perereca que bate, bate Perereca que já bateu Quem comanda ela é ful Mas quem come ela sou eu Toma a ver meto que ela vai no pau É trabalho lindo o movimento que ela faz É trabalho lindo É dezena com pau vai tão Subindo com pau vai tão É dezena com pau vai tão É subindo com pau vai tão Toma a ver meto que ela vai no pau É trabalho lindo o movimento que ela faz É trabalho lindo Paulo entrando, Paulo sair Vai dizendo que o Paulo entrando Está subindo que o Paulo saindo Está subindo que o Paulo saindo Já bateu, já bateu Muito pesado no game Já tá ligado Era gostadíssimo né Fogo no parque Fogo no parque Todo ciclonado é os vícios dos irmãos Hoje vai ter festa aqui no alto do morrão No local não cola comédia Muito menos alemão Deixa la sarra gostoso Até aumentar o tesão Deixa la sarra gostoso Até aumentar o tesão Hoje é sabal dela Hoje é sabal dela Hoje é sabal dela O ciclópec O ciclópec O ciclópec O ciclópec O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha Toda a jardim, boladão, boladão, de copo na mão Malícia no beat Boladão, de copo na mão E fode menos seu cachorro Doutorou do ciclonado é o vício dos irmão Hoje vai ter festa aqui no alto do morrão Só no cal, não cola comédia, muito menos alemão Deixa lá sorrar gostoso até aumentar o tesão Deixa lá sorrar gostoso até aumentar o tesão Aqui no palha de favela Hoje é sábado a ela Hoje é sábado a ela Aqui no palha de favela O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha Toda a jardim, boladão, boladão, de copo na mão Toda a jardim, boladão, boladão, de copo na mão O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha O ciclo absurdo e a álcool fuziu na bandolinha Um ciclope, sarra, tem álcool, fozinho, lavando Outra jardim, boladão, boladão, de copo na mão Valícia no beat Boladão, de copo na mão Aqui no palha de paz, ela Hoje é uma coisa de salvar na ela Aqui no palha de paz, ela O fode menos seu cachorro Cego, abusado É já o charmoso, tá? Se quiser, né? Hashtag, mais um aí Peraí, peraí, tem que ser, tem que ser agitado Fudeu! É o pequeno no comando É diferente, né? Não me provoca que eu tô puto e tu tá correndo um perigo E se brotar na minha reta, eu vou acabar contigo Tá alucinada, tomou muita bala Vou tacar com força, se prepara Não fará de bala na madriza A safada não fará, você tem que ver Engolindo a água colorida Já tá daquele jeito, rouca o balde Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força, não cheira quando é sabor Só vou tacar com força, não cheira quando é sabor Só vou tacar com força, não cheira quando é sabor Só vou tacar com força Eu vou tacar com força, não cheira quando é sabor Eu vou tacar com força, não cheira quando é sabor Não me provoca que eu tô puto e tu tá correndo um perigo E se brotar na minha reta, eu vou acabar contigo Tá alucinada, tomou muita bala Vou tacar com força, se prepara Já tá alucinada, tomou muita bala na madriza A safada não fará, você tem que ver Engolindo a água colorida Já tá daquele jeito, rouca o balde Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força, não cheira quando é sabor Só vou tacar com força, não cheira quando é sabor Sabe o que é 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 I canto gom chefe 달� funciona quero Os rostinhos de princesa e a mente bandida Gosta dos pitbull que tá com uma peça da cinta Na BR-101, ela quer sentar pro chefe Pro bandido procurado que dá fuga na PN No golfe sapão, não tem quem me pegue No banco do carona gostosa fumando beck E eu e minha preta, tamo ao vivo na TV Jornal Adoro Dessendo o que elas querem, os caras que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Dessendo o que elas querem, os caras que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Dessendo o que elas querem, quer, quer, quer Os caras que é todo errado, rodo, 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 rodo Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e vende droga, droga Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Diretamente, Tabatinga City Favela no beat Rostinho de princesa e a mente bandida Gosta do spitbook que tá com uma peça da cinta Na BR-101, ela quer sentar pro chefe O bandido procurado que dá fuga na PN No golfe sapão, não tem quem me pegue No banco do carona gostosa fumando beck E eu e minha preta, tamo ao vivo na TV jornal Adoro Exceto o que elas querem, os caras que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Exceto o que elas querem, os caras que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Exceto o que elas querem, quer, quer, quer Os caras que é todo errado, 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 errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba E aí do rapaz, acesse no youtube, arabuca.com É o ralto, que é o ralto Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fala agachadita como lá Clasê de tuor Fala agachadita como lá Clasê de tuor É o ralto, que é o ralto É o ralto, que é o ralto Velha, 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 velha Velha, 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 velha Agachadita Agachanita Olha a coisita, toda diabita Essa menina incorporada na Anitta Ela toda gringa vai jogando a bundita Ela toda gringa vai jogando a bundita Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Dá-lhe agachadita como o leque a ser de tour Olha a coisita, toda diabita Essa menina incorporada na Anitta Ela toda gringa vai jogando a bundita 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 VT, VT, VT Quem vem do Recife, eu não tá parado em sangue Estou brota aí menina, que hoje é no esquema Pois tô lá nos melhores, que hoje vai dar problema Na festa do DJ, que a rapa dela mexe Com mais doce de chique, a menina enlouquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Você entra na batida, o resto tu esquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Você entra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ô desce Com mais doce de chique, com mais doce Me pulando, ele é porque tá sinto, 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 sinto E aí